E no Outro Olhar de hoje, você vai acompanhar o questionamento de ativistas da era da internet sobre os modelos de poder que existem hoje na sociedade. A produção do vídeo é do Conexões Globais. Como que a gente conseguiria construir uma estrutura que pudesse financiar a nossa disputa de sociedade para que a gente pudesse ter autonomia para disputar contra essa estupidez sem necessariamente ficar dependendo das inter-relações de poder pré-estabelecidas. E tudo isso só funciona a partir de uma lógica de ativismo do século XXI. As organizações, as estruturas civis ainda estão todas organizadas do ponto de vista vertical, o sistema presidencialista, inclusive. Os próprios movimentos sociais e internacionais, importantíssimos, ainda são muito conectados com essas velhas estruturas de representação. Se a gente discorda do modelo de ensino da universidade, a gente vai recriar esse campo de vivência e formação a partir de quais perspectivas? Se a gente discorda desse modelo de representação dos partidos, a gente vai construir os modelos em quais perspectivas? Se a gente discorda desses bancos, em cima de quais financiamentos que a gente vai discutir? Se a gente discorda desse modelo de comunicação, em cima de qual medialivrismo, de fato, a gente vai construir esses alicerces? E hoje a gente tem essas ferramentas, não é não, de combate a essa estupidez. Como que a gente constrói esse diálogo, como que a gente trabalha esses movimentos novos de uma geração que for formada na internet, para também, mas que ela não abra mão da história dos movimentos e desses movimentos que têm construído importantes momentos do processo histórico, digamos, libertário. E você também pode participar da nossa cobertura sobre o fórum. Acesse o site www.ebc.com.br barra FST 2012.